Olá, eu sou o Ribolices e este aqui é o Papo de Prateleira, o espaço de conversa, de conteúdo, de bate-papo sobre muita informação que envolve a revenda, a distribuição e as cooperativas brasileiras que têm as suas unidades, suas lojas, que levam a tecnologia de toda a indústria que atua no setor do agro para quem? O cliente final. É o fazendeiro, é o lavrador, é o pecuarista, mas a gente também conversa com vários atores, porque até mesmo, graças a Deus, o agronegócio cada vez tem mais profissionais de áreas distintas, por quê? Porque cresce bastante, investe em tecnologia, descobre novas frentes, novas áreas e isso é bom para todo mundo que está nesse circuito. Agora, para crescer, a gente precisa o quê? A gente precisa ter um dispositivo interessante que faça funcionar um negocinho assim, uma chavezinha que é meio importante nesse processo todo, viu? Que é gente. E foi para falar de gente, de um projeto super bacana que um gigante aí de proteção de cultivo tem aqui no Brasil, que eu chamei o Adilson Júnior. O Adilson Oliveira Júnior, que é o maior prazer, porque ele está falando da minha saudosa pequena Londrina. O Adilson, bem-vindo ao Papo Prateleira. Riba, obrigado, obrigado. Poxa, pessoal, é muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite de a gente falar sobre exatamente esse bichinho que você acabou de comentar, né? Sobre pessoas. E, cara, eu gosto bastante. A gente, antes dos bastidores, estava falando que a gente gosta de falar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. E obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui em Londrina, sou de Londrina, pé vermelho. E olha, é gostoso demais, viu? Eu também gosto. Partilhamos o mesmo sentimento. E o prazer, viu, Adilson, é todo nosso de receber você aqui pra bater esse papo, sempre com o patrocínio, sempre com o auxílio aí, luxuoso, do nosso patrocinador, dos nossos parceiros e amigos do Clube Água Brasil, Clube Água Dirna. Bom, Adilson, vamos colocar o pessoal já aí no caminho, na estrada dessa corrida aí, né? Somar Pessoas, um projeto super legal da Adama, que é esse gigante global de proteção de cultivos, aí vai entrar agora no sétimo ano, se eu não estou enganado, né? O que é o Somar e por que é bacana e faz o Adil sorrir todo dia na hora que ele acorda pra trabalhar? Bom, vamos lá, Riba. Pessoal, pra poder falar um pouquinho antes do Somar Pessoas, né? A gente fala sempre do Somar, que é o programa de relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, tanto de revendas, cooperativas, né? E cada cliente, ele tem três categorias que ele pode participar, que é o CED, o IP e o Mogno. Então, a gente fala que aquele programa é realmente fidelização, cada vez que o nosso cliente compra, né? Os nossos produtos, ele recebe uma porcentagem aí desse, um pouco do faturamento dele aí, pra poder também distribuir algumas ações que ele possa fazer, tanto do uso livre, força de vendas e uso programado. Então, abaixo disso, desse uso programado, Riba, está o Somar Pessoas. Mas não só o Somar Pessoas, a gente tem outras vertentes também do Somar. A gente tem o Somar Inovação, o Somar de Portfólio, a gente tem o Somar Financeiro, tem o Somar Comunicação e Marketing e tem o Somar Pessoas. Bom, Adil sorrir todos os projetos de mãozinha dada com os canais de comercialização. Todos de mãozinhas dadas. A gente sempre tem a nossa premissa, né? O List and Learn Deliver, né? A gente realmente, a gente escuta o nosso cliente, a gente entrega. Rapaz, vejo muito esse escrito aí nos estandes da Adama, pelas feiras aí do Brasil. É os nossos pilares, assim, é o que nós acreditamos. E o Somar exatamente vem pra isso, cada vez mais fomentar a nossa marca, né? Fomentar mais esses valores também, da gente realmente sempre entender o nosso cliente. Nós falamos assim que nós somos uma multinacional, mas a gente faz sempre algo personalizado pro nosso cliente. Então, abaixo dessas vertentes do uso, né, programado, a gente tem esses somares que a gente chama, né? Tem o Somar Pessoas. E o Somar Pessoas vem pra exatamente isso, Riba, que você comentou logo no começo da entrevista. A gente cuidar desse bichinho que nós chamamos de gente, né? Quando nós vamos nos nossos clientes, né? Nosso papel principal, como que surgiu um pouquinho hoje do Somar Pessoas, a gente sempre, os RTVs, né? Nossos representantes técnicos de vendas, eles iam nas revendas e cooperativas. E nessa conversa de bate-papo, de entender um pouquinho mais sobre o cliente, eles sempre traziam umas dores, né? Falaram, mas pessoal, o meu gerente que, né, às vezes não tá performando bem, eu não consigo recrutar pessoas no mercado, eu não consigo fazer, às vezes, um treinamento que seja efetivo, eu faço treinamento, 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 e as pessoas não evoluem. Então, acho que a partir desse momento, né, o nosso representante técnico de vendas voltou pra casa e falou assim, pessoal, nós precisamos ter uma área que realmente cuida de pessoas, dos nossos clientes. Não, e ele voltou com informações importantes, né? Muito útil desde que esteja trabalhado. Super importante, Riva, porque o nosso representante técnico de vendas, ele tem um cuidado enorme com o nosso cliente. Então, ele sempre traz as informações pra nós, pra realmente o que nós podemos fazer e podemos entregar, né, a mais pra esse cliente. E aí que nós entramos no Somar Pessoas, né? O Somar Pessoas, além de cuidar de gente também, nós cuidamos da estratégia organizacional da empresa, seja da cooperativa, seja da revenda, né? É mesmo? Avança desse jeito? Nós avançamos desse jeito. Acho que o nosso papel principal aqui do Somar Pessoas, como nós somos consultores, nós vamos até no cliente e começamos a fazer esse diagnóstico, de entender o que ele precisa. E quando a gente fala, às vezes, de planejamento estratégico, Riva, às vezes não é aquele, nossa, tem vários quadradinhos, vários pilares. A gente sempre fala assim, do básico, fala, né, ô Riva, você quer crescer quanto até o final do ano? Já tem todo um plano, né? Como é que nós vamos chegar até lá? Como é que nós vamos desenvolver? Vamos acompanhar esse processo? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, o pessoal fala assim, nossa, lá vem esse pessoal falando de muita coisa que vai tomar conta no meu tempo. É, vem complicar a minha vida em vez de ajudar. E é pelo contrário, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, a gente realmente estruturar três pilares ali, que a gente considera como a base de qualquer negócio, né? Pra poder fazer acontecer. Só que pra fazer acontecer, a gente tem esse bichinho chamado gente pra poder rodar a estratégia e fazer acontecer. E é nesse sentido... Não, não, fala lá, Riva. Não, de maneira alguma, siga no seu raciocínio. Não, bacana. Então, é nesse sentido que a gente pega essa parte da estratégia e vamos lá, o que nós podemos fazer de ações pra que você possa chegar no seu resultado. Então, vamos lá, se você tem a dificuldade com recrutamento e seleção de 40 pessoas boas, como é que você está divulgando a sua empresa pro mercado? Qual que é a imagem que a sua empresa está aparecendo lá pra fora? Pra você ser mais atrativo, pras pessoas falarem assim, cara, eu quero trabalhar na empresa do Riva. Despertar a atenção do mercado, né? Exato. A gente fala do mercado, como é que você está cuidando dos seus funcionários pra dentro? Você realizou, às vezes, uma pesquisa de clima? Você sabe como é que estão os colaboradores, né? De fato, saber se aquele benefício que você deu está sendo legal ou não. Se a parte, às vezes, claro, todo mundo vai falar de salário, né? Reclama de salário. Mas será que está sendo adequado com o mercado? Você fez uma pesquisa salarial de mercado pra saber? Você tem toda uma política de descrição de cargos? Ah, mas a minha revenda é pequena. Mas é uma empresa. Falando de cargos e salários, né? É, mas é uma empresa. Então, assim, tem toda essa questão que a gente cuida do nosso cliente exatamente pra isso que você não tem. Exato. Se você não tem, nós estamos aqui pra te ajudar. Então, vamos aos pouquinhos, né? Então, vamos começar aqui cuidando um pouco da sua imagem pra fora. Como é que a sua empresa está sendo vista. Tem vários sites aí que vocês falam, né? Que a gente procura também saber de como é que a empresa está sendo avaliada. Nós temos o LinkedIn. Então, tem várias outras ações que a gente pode ajudar o nosso cliente também. Hoje está cada vez mais fácil, né? Ir atrás de informação. Muito, muito, muito mais fácil, né? Então, até em faculdades também. Às vezes você reclama de mão de obra. Mas você já foi na faculdade falar sobre a sua empresa? A sua empresa não tem só área de vendas. Você tem um administrativo. Você tem um faturamento. Então, pessoas de contabilidade, pessoas de administração, cursos. Então, você também pode lá divulgar a sua empresa. Faz vários projetos com alguns clientes. Nós fazemos treino. E aí a gente vai nas faculdades realmente apresentar a empresa. É lógico, é lá que estão os futuros profissionais, né? Perfeito. Então, nós vamos até a faculdade. Tem clientes que têm, assim, um curso de férias. Uma semana na empresa para poder falar como é que é a empresa, como é que ela trabalha. E ele passa de ponta a ponta. É um mini trainee, né? Então, pega ali as férias da faculdade, fica uma semana na empresa. Ele passa pelo faturamento, como funciona o faturamento. Passa pela logística, passa pelo estoque. Na recepção, que é o mais importante. Faz uma venda, vai conhecer o portário. Então, tem vários planos para que a gente consiga... Que o cliente consiga reter essas pessoas também, né? E ser mais atrativo para o mercado de trabalho. Perfeito. Fora isso, a gente tem muito... A gente trabalha muito no plano, Riba, de trabalhar as lideranças. Hoje, o papel é o principal. E não adianta a gente falar, claro, da base ali, a gente fala. Mas hoje, as... Flex do seu líder. Então, assim, se o líder não for bem capacitado, não tem um feedback bem adequado, não consegue fazer mais gestão do tempo, mais gestão de pessoas, a equipe, ela sente. O time sente. Então, a gente tem que trabalhar... A gente tem trabalhado bastante na questão da liderança. E a gente tem vários lugares. E isso é normal acontecer. Só muda de endereço. Aquele bom técnico, né? Não, aquele é um ótimo vendedor. Então, eu vou colocar ele como gerente. Os dois personagens clássicos. Exato. Mas tudo bem colocar como gerente. Mas que eu dê ferramentas adequadas, né? Para ele conseguir se desenvolver e ser um ótimo líder. Ele é muito bom tecnicamente. Ok. Tem conhecimento, né? Tem conhecimento para caramba, né? Então, assim, como é que eu vou fazer agora desenvolver esse meu novo líder? Então, a gente tem o programa que se chama Primeira Liderança. Esse Primeira Liderança vai dar o passo a passo, vai dar uma base. Como dar um feedback, como montar um PDI, como fazer uma boa gestão de pessoas. Então, é o básico. E isso é importante para as revendas cooperativas também. Bom, Adilson, fala uma coisa. Duas curiosidades que eu tive, né? Uma, eu até quase te cortei por causa de uma coisa. Me lembrou uma pessoa que falou assim, para mim uma vez, falou assim, Riba, inovação, às vezes a gente faz uma imersão, mergulha num problema para resolver. E quando a gente consegue inovar, a gente descobriu uma solução que era uma coisa tão besta que a gente não imaginou que a gente precisasse de tanto tempo para descobrir com a solução, uma coisa que a gente quase estava jogando no lixo. Você está falando de um trabalho, rapaz, com... Eu sou meio doido, viu, Adilson? Vem um monte de coisa na minha cabeça. Eu também sou, vamos. A Dama é um gigante global. Então, assim, ela tem... Eu acho assim que ela tem vários clientes. Todo mundo que está de fora acha que o cliente da Dama é um lavrador. É também, mas não é. Ele tem a unidade da cooperativa, você acabou de falar, a loja, tem a revenda, tem a distribuição, tem os seus próprios colaboradores que atuam, né? Que são, de alguma maneira, clientes do quê? De mensagem, de marca, de um jeito de trabalhar, de uma qualidade no produto que se faz, né? E o nosso país tem apenas 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, assim, eu estava pegando, você me corrija, se eu estiver falando coisa errada, assim, o trabalho da Somar Pessoas, já aí quase 400 serviços já ofertados, né? Com 140 canais em 11 estados brasileiros, né? E, assim, você está falando, do que você falou, tem soluções que são clássicas, já empregadas e com resultados concretos. Por isso vocês acreditam e discutem isso, né? Com os canais. Mas você deve ter também uma gama tão grande, uma variedade tão grande de problema, porque o Brasil, ele é muito diferente, né? São estados, municípios, são 6 mil municípios quase. É muita cabecinha diferente de gente, né? Riba, você tocou num ponto muito importante. A gente viaja o Brasil todo, né? A gente faz essa consultoria, né? Pelo Brasil todo e, realmente, tem coisa que só troca de endereço, troca de estado, que é a mesma forma, tá? Mas tem coisa também ali, Riba, que, realmente, a gente passa por algumas dificuldades, né? Porque a gente fala, até pra gente também, a gente já vai numa linha e já começou a entender que, por exemplo, tem uma revenda que tá há 35 anos, já tá, cara, muito bem, já tá tudo... Estabelecida. Estruturada. Já tá estabelecida, tá sustentável. E aí chega, né? Eu aqui, o Adilson, eu sou a maior pessoa do Má, falando, vamos trabalhar, gente? Falando. Minha mãe diria assim, não, tá aqui. Exato, exato. Mas acho que foi dessa forma que a gente foi ganhando muita experiência, Riba, e mostrando que o nosso trabalho é personalizado. E aí você tocou num ponto muito bom, que foi no sentido, nem tudo, às vezes, é treinamento e desenvolvimento. Às vezes, é um processo que você muda. Então, quando a gente senta pra conversar com os sócios, né? Com os donos da revenda, eles falam assim, tudo é treinamento. Eu falo, nem tudo é treinamento. Vamos olhar aqui, vamos conversar. Quando você começa a destrinchar a conversa, eu falo assim, cara, tá errado o meu setor. Meu setor, eu coloquei em vendas, mas ele não é de vendas, ele é de faturamento. Então, a tênis, isso só mudou o processo. Aí, se você fez mágica, não, foi só uma conversa que a gente teve, né? Então, às vezes, nem tudo é treinamento que a gente vai oferecer capacitações, né? Então, são coisas que a gente consegue olhar por trás, que a gente consegue resolver problemas, às vezes, de imediato, só numa conversa. Então, isso que é importante a gente ter. A gente, com certeza, encontra vários obstáculos pelo caminho, porque a gente sempre fala que as pessoas veem a gestão de RH, né? Lá vem que é despesa, lá vem que é custo, lá vem que vem abraçar a árvore, né? Lá vem ficar jogando um monte de bolinha pra todo mundo numa convenção, sair pegando, né? Tinha um rapaz que falava isso, né? E, assim, quando a gente começa a conversar, a gente fala assim, olha, não é que faz sentido. É isso mesmo, porque a gente leva, Riba, a gestão de RH, ele é muito mais estratégico que as pessoas pensam, né? É como a gente já comentou no começo, só que quem faz rodar são pessoas. Então, eu tenho que colocar as pessoas certas no lugar certo, pra pessoa desempenhar o melhor trabalho. Eu tenho que formar sucessores pra acontecer. Eu tenho que ter pessoas que realmente estão colocando a camisa pra poder estar aqui no dia a dia. Porque tem pessoas que, às vezes, não estão colocando a camisa, e aí chega o momento de, às vezes, tomar uma decisão, né? É porque não tá sendo legal nem pra ela, nem pra empresa. Então, tem várias coisas que a gente começa a falar com o nosso cliente, que ele já começa a ficar, até vai pra trás da cadeira, né? Fala, nossa, eu não pensei nesse sentido. E aí, eu falei assim, cara, cresci 35 anos. Eu não preciso mexer mais em nada. Mas você não pretende expandir o seu negócio? E foi um dos cases que tá, né? Na entrevista que a gente tem, que o cliente tinha... Na Agrícola Canadá? Na Agrícola Canadá. Exatamente. Um grande abraço, Solis Fernando, pra Roberta. Super parceiros. E foi nessa conversa com o Solis Fernando, vou até falar que ele já conhece. Ele fica onde, Adilson? Ele fica no Mato Grosso do Sul, em Maracajú. 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 Esse foi um caso, Riba, que eu vou até citar, porque a gente já colocou isso, né? Que é o Solis Fernando. Quando a gente entrou, cara, foi uma briga danada. Ele falou, quem é você? Saiu lá de Londrina pra vir aqui em Maracajú. E eu falei, exatamente. Eu sou Adilson, eu saio de Londrina, vim aqui pra cuidar junto com o nosso negócio. Muito prazer, né? Eu sou seu parceiro, né? E hoje, a gente começa a ver, em três anos trabalhando junto, nós temos um sistema que se chama Gestão do Desempenho, né? Que ele ajuda nosso cliente na gestão de metas e gestão de avaliação de competências. E ele começou a perceber o quanto isso era... Demorava o processo. Claro que comportamento, como a gente comentou, é comportamento que demora. Demora uma coisa de suor, né? Exato. Demora, mas os resultados começam a aparecer. No entanto que hoje eles estão com as metas bem definidas, eles têm uma avaliação de competências muito bem estruturada, que avalia todos os colaboradores. Perfeito. Então, eles já começam... De alto pra baixo, de baixo pra cima, por lado. Exato. Então, até os colaboradores começam a enxergar a carreira dentro da empresa. Exatamente. Porque ele olha assim, hoje eu sou um auxiliar. Como é que eu faço pra ser um analista? O que eu tenho que fazer? Então, ele já tá muito claro. Então, ele foi muito aberto, Luiz Fernando, porque nem todas as revendas deixam clara essa gestão de carreira, né? Pro colaborador. E, cara, depois desse sentido que ele começou a observar aqui... Claro pra todo mundo... Ele falou assim, eu quero pagar pra vocês o melhor salário. Então, eu quero que vocês se desenvolvam. Com o melhor prazer, né? Com o melhor prazer. Eu pago isso pra acontecer. Só que demorou muito, viu? Pra ligar a chavinha aí, o Solisferno, o Solisato também. Mas eles ligaram, e foi muito bacana. Hoje eles saíram de três, foi pra cinco filiais, né? Então, eles cresceram bastante. Cresceu na questão. Dá resultados. Então, ele começou a expandir, e começou a olhar o negócio. E a gente, super parceiro, começamos a identificar pontos importantes pra eles e eles foram tratando cada passo. Então, isso que é legal quando a gente encontra uma dificuldade dessa, a gente mostra o resultado. Que isso é possível, que isso acontece. Não é só teoria. A gente coloca a prática junto pra acontecer. Sabe? Então, isso que é legal. É bacana isso que tu tá falando, porque, assim, essas são duas características de qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Eu acho, né? Pelo menos onde eu já fui. Eu já fui em alguns países. sem ser o Brasil, né? Que é assim, as agruras do ser humano, elas são razoavelmente semelhantes. Independentemente de onde você esteja, de que país você esteja, tal, tudo mais. Agora, existe uma coisa que o ser humano não gosta e é tão bom que é assim, quando vem uma terceira pessoa enxergar o quadro. Porque ele enxerga com tanta coisa, com um olhar assim, tão, que é puro, né? Que é virgem, né? Que ele consegue ver coisas que você que tá mergulhado na tempestade e não consegue. E isso é muito bom e o ser humano costuma rechaçar, né? Iba, e tocou num ponto muito bom. Nós temos, né? Como você falou, ter terceira, às vezes tem que ter uma quarta pessoa. O somar pessoas e nós temos também vários consultores que nos auxiliam também. Então, nem todos os projetos, eu, né? Ah, perfeito. que é no time que é o Gabriel. Então, nenhum dos dois ali, às vezes, consegue dar conta, né? Porque a gente tem vários clientes. Então, nós procuramos parceiros. Então, tem vários consultores que nos auxiliam nesse sentido. Só que a gente sempre fica presente, né? Porque leva realmente Porque a mensagem é a Damar, né? Exato, leva o nome da Damar. Então, a gente toma muito cuidado, né? Até bom que você tô conosco nesse ponto, porque tudo que a gente analisa, eu não tenho um Ctrl-C, um Ctrl-V, que o mesmo que aconteceu na Agrícola Canadá, com os Fernandes, vai acontecer aqui no outro cliente, né? Então, é pelo contrário, o nosso serviço é realmente personalizado. A gente consegue manter esse padrão. Então, o nosso diferencial é esse, Riba, de entender o que o cliente realmente tá precisando. E a gente vai, né? Lembrando sempre a nossa promessa de marca é realmente de escutar, entender e entregar. Então, é isso que nós fazemos pros nossos clientes. Que maravilha! Por favor, me desculpe, porque o tempinho do Zoom, olha lá, 2h30 segundos pra gente fechar, mas eu já combinei que ele, como o pé vermelho, como um cara de Londrina, já é o primeiro e novo integrante dos fã-clubes que eu crio de gente que vai voltar um monte de vezes aqui no papo de prateleira pra falar de essa coisa instigante que é o quê? Que é usar o cérebro humano, que é maravilhoso. Tem os seus tormentos, a gente precisa tratar disso, inclusive dentro das corporações, mas é capaz de, por exemplo, de pôr um homem na lua e de pôr um equipamento a um milhão e meio de quilômetros quadrados pra enxergar e pra ouvir sons do Big Bang. Quer dizer, esse cérebro a gente tem que usar ele bem pra poder viver melhor e viver mais feliz e com produção de todo lugar onde a gente está, com a família, no bar da esquina e logicamente na corporação, que é o lugar que normalmente a gente passa mais tempo da vida. Adilson, eu só quero obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira e vamos conversar mais. Riba, eu que agradeço e realmente estou esperando o próximo convite. Eu falei pouco, tá? Eu falei pouco ainda. Tem muita coisa que a gente pode falar. Vamos marcar vários entrevistas que você fala e vai. Não, vamos sim, tem vários temas que é legal, a gente tem vários queios pra contar e, Riba, de verdade, te agradeço, estou à disposição, você vai estar por aqui, vamos tomar um café, a gente vai conversando. Ah, volto sim, semana que vem. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, também, a gente está falando sobre pessoas também no canal de vocês, que é muito legal, tem vários conteúdos bacanas, tem coisas técnicas e agora está abertura aí pra gente falar sobre pessoas. Muito obrigado, viu? Obrigado você e fica aqui já certo, gente, o Papo de Prateleira vai criar uma espécie de uma coluninha com a Damar onde ele vai falar o quê? Que é o melhor jeito de explicar o quê que dá certo no trabalho, é dar exemplos, cases, achei ótima ideia, muito obrigado, Adilson, opa, então fica bem, vocês vão acompanhar aqui no Papo de Prateleira, esse é o Adilson, o Adilson, o Adilson, o homem aí que trabalha em vale somar, somar pessoas, analista de pessoas e cultura da Damar, o Papo de Prateleira volta em outra oportunidade. Grande abraço, obrigado Adilson. valeu. Tchau, tchau, tchau.